Nas redes sociais. Ele foi dado como morto? Exatamente, um ator conhecidíssimo, foi dado como morto, várias novelas. A gente tá falando de um ator extremamente respeitado, extremamente consolidado na carreira. Aí, segundo informações de um colunista de TV, esse rapaz, esse ator, foi dado como morto, estaria morto, Kátia. Mas o cara, ainda bem que você falou, estaria. E com um verbo no tempo passado, a gente sabe que ele tá vivão da Silva, graças a Deus. Mas por que foram falar que o rapaz tava morto sem checar? Pra você ver, Kátia. Acho que aquela angústia, aquele desespero, aquela história de, primeiro, quer dar o furo, né? Quer dar notícia antes de todo mundo. A gente já sabe que morte não é furo, né? A gente vive falando isso, isso não é um furo de reportagem. Então tem que tomar cuidado, tem que checar as informações. E aí, esse ator chegou, assim que ele recebeu, imagina, recebeu ligação de familiares. Começa a receber ligação de filhos. Mas quem é ele? Todo mundo, toda a família, todo mundo ali contando. E aí, o Murilo Rosa... Ah, o Murilo Rosa! Ficou assustado com todas essas especulações em torno da vida dele. Como assim eu tô morto? Como assim eu morri? Falou bem a família, né? Exatamente. Entra na internet e vê que o Murilo Rosa morreu. Pois é. A preocupação é essa, Kátia. São as pessoas próximas, né? Ali os parentes. Como é que você pega pessoas de idade, né? Que tem na família. Essas pessoas do nada chegam essa notícia. As pessoas não dão nem tempo de checar se são verdadeiras. As pessoas já passam mal. A gente sabe como é essa situação. E aí, ele foi pras redes sociais dizer que tá vindo. Aí, ele foi pras redes sociais e fez um vídeo tranquilizando ali um pouco os fãs. Vamos dar uma olhada? Vamos. Vamos ver. Hoje, ontem, eu tô recebendo milhões de mensagens aqui das pessoas que me seguem, de pessoas super legais, assim. Todo mundo preocupado. Eu cheguei aqui num espetáculo. Todo o elenco veio falar comigo sobre isso. O meu filho me ligou pra saber sobre isso. Ou seja, criou uma repercussão, né? Eu sei que é um site de quinta categoria que saiu isso, que não deveria ser levado a sério. Mas as pessoas ficam repassando isso, né? Então, é uma matéria muito do mal, né? Esse cara que escreveu isso é um cara do mal, né? Ele vai ser processado na área cível e na área penal. Pra ver se ele aprende a ser gente. Ai, gente, mas é muito cruel. Porque eu acho assim, o princípio básico é a gente se colocar no lugar dos outros. A gente gostaria de receber uma notícia que, sei lá, um ente querido nosso, um amigo morrer, e aí você já ia ficar chocado, porque novo, não estava doente, não estava nada, jovem. Aí você vai ver, era uma brincadeira idiota? Era pra ter clique? Você sabe, Kátia, que tem um código de ética, digamos assim, né? Entre os veículos de imprensa, que quando acontece uma fatalidade, né? Por mais que você saiba antes, você espera o veículo principal ali da pessoa, que a pessoa é contratada, se manifestar. Se é um caso, por exemplo, um artista, um cantor, alguém... Um empresário. Um empresário, assessoria de imprensa. Você espera oficialmente se manifestar, mesmo que você já saiba, justamente por quê? Porque antes dessas pessoas se manifestarem, elas estão ali amparando familiares, estão passando a notícia pra essas pessoas de mais idade, próximas, justamente pra preparar essas pessoas pra não receberem o choque pela televisão, pelos sites, pelo rádio. Mas sabe o que é isso? Você falou bem. É a vontade das pessoas de saírem na frente, de serem o primeiro. Quantas vezes a gente já não recebeu notícia e a gente comiudinho, quietinho, dizendo que fulano de tal tinha morrido, que o ciclano tava muito doente morrendo e a gente falou alguma coisa? Mesmo porque a gente não pode fazer isso. Mesmo quando a gente sabe de algumas coisas, a gente sabe que a pessoa não quer que divulgue, a gente fala? Não. A gente, ninguém tem esse direito, gente. Dá mais de ventar isso. Deus que me livre e guarde. Nossa, é marido. Absurdo. Ô, Matos, como que...